Olá pessoal, aqui é o Daniel do canal Feed Like e BR e sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio aqui da série 5 Channels. Vamos estar sorteando mais 5 canais para serem apresentados nesse vídeo e bora lá começar. O primeiro será o do nosso amigo Atemporal Gamer. E aqui está pessoal, o canal do Atemporal Gamer, ele mudou para Stanford Pioneers e ele está com 414 no momento. O último vídeo postado foi quando o primo dele matou o wipe a picareta e aí vai. Deixou a lista aqui que apresenta os canais aqui, que ele é inscrito mesmo, então está aberto, ok? E o canal dele foi criado no dia 16 de setembro de 2014. Então anteontem o canal dele completou aí 5 anos, ok? Ele postou o último vídeo há um mês, então não tenho certeza se ele vai estar postando um por mês. O outro foi há 5 meses atrás, ok? Mas se vocês puderem, conheçam lá que o link estará aí na descrição também, ok? Rumo aos 419 para ele, ok? O próximo será o do irmão Heroboy015, que é o Richard. E aqui está pessoal, o canal do Heroboy015, ele está com 93 apenas. Falta mais 7 para ele chegar ao 100, né? Deixou o último vídeo há 4 dias atrás. Deixou a lista de canais aqui aberta, como vocês podem ver. Até localizei o meu aqui embaixo. E o canal dele foi criado no dia 13 de outubro de 2018. Vamos lá, passar lá para vocês conhecerem. Mós 98 ou 100, aí se for possível, ok? Próximo aqui, pessoal. Próximo será o do irmão EduZuYT. Ele mudou para LonezPlayz. Aqui está pessoal, o canal do irmão Edu aí. Que é o LonezPlayz. Está com 62. E ele estava a arrumar os 60 nesse mês, né? Que bom que ele conseguiu aí, parabéns. Passou a primeira animação do canal dele aí. Deixou chique. 7 horas atrás, ok? A lista de canais dele está fechada. E o canal dele foi criado no dia 2 de fevereiro de 2019. Vamos lá em rumo aos 67 ou 70, se for possível, ok? Próximo será o do irmão Nicolas, MaxDeadGamer. E aqui está pessoal, o canal do irmão Nicolas, MaxDeadGamer. Ele está com 176. O último vídeo postado foi nova atualização do Among Us. Estou a lista aqui da família FireStand, né? E também das inscrições dele aí. Está tudo aí, os principais e os que ele é inscrito, ok? O canal dele foi criado no dia 29 de dezembro de 2018. Vamos lá em rumo aos 181 aí, pelo menos, ok? E o último canal que ia ser apresentado, pessoal, será o do Wrestling Revolution. E pessoal, não foi localizado o Wrestling Revolution. Então vai ser o do nosso amigo Kaleb Free Fire. E aqui está pessoal, o canal do nosso amigo Kaleb Free Fire, ok? Kaleb FF. Ele está com 13 no momento. O último vídeo foi jogando o Free Fire, o novo modo ali. E rumo aos 100. Estava querendo chegar aos 100. Talvez até o final do ano, né? O canal dele foi criado no dia 11 de agosto de 2019. Vamos lá em rumo aos 18, pelo menos, ou 20, aí se for possível, ok? Então agradeço a todos que acompanharam até aqui. E bora continuar o vídeo, né? Olá pessoal, aqui é o Daniel do canal FeedLikeBR. E eu estou continuando o vídeo aqui, na parte do final, né? Para estar parabenizando o nosso amigo aí, irmão também. Que é o Davi do canal Lester Line, né? Se fala em inglês. E eu queria também mandar os parabéns para o nosso amigo aí, Matheus, do canal Senhor Biscoitinho Gamer. Meus parabéns aí. Deus abençoe sempre, muitos anos de vida e felicidade. Hoje, dia 18 de setembro de 2019, Eles estão fazendo aniversário aí. Então é isso, estamos juntos, hein? Deus abençoe sempre. Agradeço a todos que assistiram até o final. Eu vou estar deixando o canal dos dois aí, que também fazem aniversário hoje, na descrição do vídeo, beleza? Então até a próxima. E fiquem bem. Fui! 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 Fui!